Jardins Bem-vindos. Hoje vamos falar de jardins. E vamos ver como, ao longo do nosso itinerário, um jardim pode ser simultaneamente uma invocação do Paraíso Celestial, uma metáfora para a própria Virgem e, neste caso, como na pintura portuguesa do século XVI, ele vai poder também ser palco de uma das representações mais curiosas de espécies botânicas que temos no nosso itinerário. E poderemos fazê-lo, precisamente, começando nesta primeira pintura, aquela que serviu, de resto, de base para a ilustração, ou a divulgação do itinerário, e que é uma pintura já do início do século XVI, uma pintura de 1519, de Hans Alpine, um bom exemplo daquilo que é o Renascimento Alemão, e onde vamos ver representada a Virgem com o menino, a Virgem entronizada, ladeada numa composição absolutamente simétrica e que, de resto, parece ser inteiramente governada pela presença deste majestoso arco triunfal, e, portanto, a Virgem rodeada de santas, com anjos músicos, no fundo. A verdade é que, quando olhamos para esta pintura, a ideia de jardim não será a primeira coisa que nos vem à cabeça, mas, quando olhamos com um pouco mais de atenção e, quando percebemos como se organiza todo este primeiro plano da composição, vamos perceber que todo ele está representado como um luxuriante de jardim. E, de facto, ele está tão minuciosamente representado que nós conseguimos, muito facilmente, identificar, no meio destas várias flores e plantas, dois elementos que são absolutamente essenciais, os morangos e as violetas. Quando se fala da Idade do Ouro, onde o homem viveria numa terra de flores sem semente, cheia de frutos que brotavam espantaneamente do chão, então acreditava-se que os homens seriam alimentados, entre outros frutos, precisamente com morangos. Ora, esta codificação do jardim, ou desse lugar mítico dessa primeira Idade do Ouro de Ovidio, foi muito rapidamente apropriada pela tradição cristã como um bom exemplo daquilo que seria também uma hipótese de uma descrição do Jardim do Éden. E, portanto, por essa razão, os morangos passaram a estar associados aos frutos do paraíso e, como tal, aos frutos dos bem-aventurados. Por outro lado, uma vez que possuem também uma flor branca, delicada, muito singela, também acabaram por começar a ter uma associação ligada à ideia de humildade, principalmente quando se queria representar a Virgem Maria. Humildade que é, de resto, o ponto essencial para a classificação ou para a conotação simbólica das Violetas. As Violetas já eram símbolos de modéstia naquilo que era a cultura popular, mas durante a Idade Média, e sobretudo a partir dos escritos de Bernardo de Claraval, que vai mesmo comparar a Virgem Maria a uma Violeta, pela sua modéstia, pela sua humildade, pelo fato de ser uma flor pouco vistosa, mas muito fragrante, e, portanto, a partir daí, as Violetas vão também ter esta conotação de humildade associada à Virgem, mas também, por vezes, nas representações do paraíso. Ora, se estamos a falar de associações à Virgem Maria, ou de atributos da Virgem Maria, obviamente que não nos poderiam faltar as assocenas, que são, de facto, as flores que aqui parecem preencher logo este primeiro plano da composição e que mais rapidamente vão captar o nosso olhar. O que é interessante aqui é perceber como a Obain representa estas assocenas sob duas formas diferentes, ou seja, por um lado, ainda em botão, temos três botões de assocenas, e depois também três assocenas, já três flores, plenamente floridas. Ora, se qualquer uma delas se refere precisamente à pureza de Maria, a verdade é que esta dupla representação não só dá conta de um naturalismo, que é muito comum já nesta pintura do Renascimento, mas também tem ele mesmo uma conotação simbólica. Aluda à Virgindade de Maria antes, durante e após o nascimento de Jesus. Esta centralidade na figura de Maria, nesta representação, vai, de facto, também ajudar-nos a perceber como, neste caso, este jardim pode estar a ser tomado não apenas como um jardim do paraíso, mas como uma tipologia muito específica de jardim, quase como que uma redução dessa ideia de paraíso e que é, em si mesma, uma metáfora da própria Virgem, o Hortus Conclusus. O Hortus Conclusus, ou o jardim fechado, é uma imagem que surge do Cântico dos Cânticos e que vai ser utilizada ao longo da Idade Média, precisamente para se referir, para simbolizar aquilo que é a Virgindade e o pudor de Maria. Ela vai ser tão utilizada que, de facto, nós vamos encontrar uma série de representações e, mesmo aqui no museu, nós vamos ver que esses jardins, que nos aparecem como que selados, onde a Virgem surge com o menino, muitas vezes acompanhada de outras santas, ou, às vezes, de santos também, vão corresponder a esta ideia de Hortus Conclususus. Mas vai ser entre a pintura portuguesa do século XVI, mais concretamente com esta obra de Gregório Lopes, para o Convento de Cristo, em Tomar, que nós vamos encontrar aquela que será, provavelmente, a representação mais alegre de um Hortus Conclususus, ou de um jardim do paraíso, que temos na coleção do museu e no nosso itinerário. É interessante compararmos esta composição com aquela que vimos primeiramente, de Hans Alpine, e percebermos como, de facto, tudo aqui apela a uma leveza e a um dinamismo que também está em consonância com aquilo que é a própria pintura da época. Ou seja, aqui nós vemos que a Virgem se encontra não entronizada, mas ela própria sentada num tapete preenchido de plantas e de flores. O menino que a acompanha está também ladeado por uma série de anjos e reparemos que estes anjos, que sim, também tocam instrumentos, interagem com o menino, brincam com o menino, que sorri para eles, tal como brincam e como interagem entre si os outros anjos que vemos lá atrás, ao lado daquela possível fonte da vida. E sim, é o fato de estarmos com uma representação da Virgem, de anjos, desta fonte, que faz com que percebamos que estamos, efetivamente, perante uma representação do paraíso ou desse micro paraíso que é o Horto dos Conclusos, porque também aqui nós temos uma ideia de jardim fechado, embora a entrada ou aquilo que vai vedar o acesso a este jardim, neste caso, seja absolutamente prosaico. Estamos a falar de uma cancela que nem percebemos muito bem como é que poderá estar aberta ou fechada. Ora, no primeiro plano da composição, nós vamos ter, de facto, uma série de plantas que, curiosamente, são plantas, a maior parte delas, são plantas espontâneas do território português e que, certamente, Gregório Lopes poderia ver com grande facilidade. Mas, entre elas, evidentemente, vamos sempre ter aquelas que são mais simbólicas e mais inequivocamente simbólicas na sua relação com a Virgem Maria, como as azucenas, as tradicionais azucenas, aqui, num vaso todo ele lavrado em ouro, mas, depois, também, uma outra série de elementos que estão, que nos aparecem destacados e que são símbolos não apenas da Virgem, mas também de Cristo. As uvas, símbolo eucarístico, por excelência, símbolo do vinho, que é o sangue de Cristo. As maçãs, fruto proibido, mas que, em vez de aludirem diretamente ao pecado, aqui têm essa função redentora, assim como os figos, os figos também tomados como um possível fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal, fazendo, então, com que aqui nós estejamos, mais uma vez, com uma representação daquilo que é a Virgem, como Nova Eva, e Cristo, como Novodão. Mas, talvez, aquilo que é mais interessante nesta pintura seja este conjunto de flores que nos aparecem aqui atrás. Não por aquilo que é a sua computação simbólica, trata-se de uma espécie que foi depois começada a ser associada também à Virgem Maria, mas porque se trata de uma espécie que era desconhecida no território europeu até meados do século XVI. Estamos a falar do cravo túnico e o cravo túnico tem uma origem mexicana. Portanto, sabemos que ele foi introduzido na Europa apenas em meados do século XVI, o que faz com que nesta pintura Gregório Lopes esteja perfeitamente em sintonia com aquilo que são as novidades botânicas da época. E, portanto, não apenas todo este primeiro plano nos dá esta indicação da atenção para a natureza, da atenção quase para o cotidiano, que também vai marcar a pintura portuguesa, mas também dá atenção daquilo que são estas novidades que nos vão chegar do outro lado do mundo. Isto também por isso, esta é uma das obras que pode ter uma das surpresas mais inesperadas. A verdade é que outras como estas se repetem ao longo do nosso percurso. Fica de novo o convite para que possam ver descobrir algumas delas.